Independentemente do cenário econômico, as perspectivas são positivas. A gente tem expectativa de crescer para 2023. A gente tem um dado público que a gente divulgou o nosso guidance para 2024 de entregar 2,4 bilhões de reais de EBITDA e 1 bilhão de reais de geração de caixa. E a gente está muito convicto de que a gente vai entregar esse guidance em 2024. Esse ano, ano passado, a gente já entregou, só lembrando, a gente deu esse guidance num ano em que a gente entregou 690 milhões de reais de EBITDA e a gente se comprometeu a entregar 2,4 bilhões de reais de EBITDA em 2024. E a gente já saiu de 690 para 1,4 bi e vai crescer de novo em 2022. Então, a gente está na trajetória para atingir. E o caixa, a gente saiu de 240 para quase 500, vai crescer de novo. Então, está na tendência de entregar 1 bilhão de reais em 2024 também. Então, as perspectivas são positivas independente do cenário, mas é óbvio que a gente espera que o cenário macro nos ajude a crescer ainda mais e entregar ainda mais valor.